A nossa equipe de reportagem vai conversar com o secretário de cidade, Salvador Pizzolio, a respeito da ouvidoria, um local onde as pessoas podem estar acessando e também estar fazendo suas reclamações, denúncias e até mesmo elogios. O secretário aproveitou também para esclarecer uma situação de que uma moradora do nosso município acabou denunciando de que servidores estavam cobrando para poder recolher lixos do nosso município. E ele então traz os esclarecimentos sobre essa situação e também a respeito dos focos de incêndio, as queimadas, que infelizmente estão acontecendo e muito aqui no nosso município, prejudicando a saúde, principalmente dos idosos e de crianças do município de Joara. Olha, a questão da ouvidoria já funciona faz tempo já, né? A prefeitura tem esse sistema no site dela, você pode entrar lá no site da prefeitura, tem um campo lá, ouvidoria, e nesse campo lá você vai lá e tem um protocolo. Clicando no protocolo você pode fazer qualquer tipo de reclamação, não só denúncia ou reclamação. Isso todo órgão tem, não só o público, mas também muitos órgãos particulares aí tem, com relação a essa questão de ouvidoria. E é importante para a administração pública estar recebendo as informações e aí a ouvidoria passa para cada pasta responsável. Nós tivemos aí esses dias uma escrita aí num site, numa rede social, numa mídia, alertando sobre a questão de um trabalho que está sendo realizado por um equipamento da Secretaria de Cidade e o funcionário cobra pelo serviço. Então a gente já veio esclarecer essa situação, que não existe essa questão e nós estamos aí já averiguando isso também, mas os funcionários nossos todos aí são bem responsáveis no que fazem, sabem do trabalho que tem que ser realizado, todos os profissionais que trabalham na Secretaria. Eu não falo só pela Secretaria de Cidade, a gente fala por todas as secretarias do município de Juara e todo servidor público também, que no caso eu também sou um servidor público. E que a ouvidoria está à disposição para isso, né? Seja para uma crítica, uma sugestão ou também até um elogio, né? Que a gente precisa também estar recebendo de vez em quando, que é bom para todo mundo. Mas a ouvidoria é para isso. E esses esclarecimentos aí, é importante a gente ter registrado, Adriano. Porque quando a pessoa manda lá um e-mail, ela fica registrada, isso é importante. E vale ressaltar que o nome da pessoa também não é identificado, você não precisa se identificar. Chega a reclamação ou a denúncia, prontamente a ouvidoria já passa para a pasta responsável e aí sim é tomada as providências. Se caso houver alguma coisa realmente nesse sentido, aí o prefeito, a comissão que eu tenho, todos os secretariados já sabem o que fazer para fazer a conduta certa. Mas eu tenho certeza e creio que todos os funcionários trabalham com lisura, trabalham com cuidado com o patrimônio público. E esse é o respeito que a gente tem que ter com o recurso que é nosso, o recurso que é de todos. Então é um cuidado que a gente tem. Mas não é muito a gente sempre ter um canal de informação, um canal de contato com a população e a ouvidoria para isso. No caso, vale lembrar a população de Juara que os trabalhos que são feitos, realizados pela Secretaria de Cidades, tanto na limpeza quanto outros tipos de trabalho para a população, não gera custo nenhum, né? É, esses custos aí de questão que a pessoa citou lá, que pede um equipamento para ele fazer uma coleta de algum entulho, alguma coisa, isso aí não é feito nada. Porque todo equipamento nosso, às vezes até nós não damos conta da quantidade que tem de resíduos aí na cidade. O que a gente faz é estar atendendo órgãos públicos, canteiros, praças, né? Que a gente faz a limpeza. É essa manutenção que é feita. Então não tem essa questão de estar cobrando nada numa casa, na residência de alguém para estar tirando alguma coisa. Então é deixar bem claro aqui a toda a população. E que a gente ainda sempre pede, né? Agora, nesse período, nos ajudem a cuidar da cidade mais ainda. A gente ainda vê alguns focos de incêndio na cidade, está prejudicando muito. Está gerando um transtorno danado. O pessoal do Corpo Bombeiro está aqui na cidade, mas principalmente no final de semana as pessoas colocam fogo. As comunidades em volta aqui estão sofrendo com isso. As pessoas que moram em residência também estão sofrendo com isso. A gente pede para as pessoas terem cuidado com o incêndio, cuidado com o fogo que ela coloca na sua residência. Aquele foguinho pequeno vira um fogo grande e acaba ocasionando um grande problema. E sem lembrar que a multa é pesada para quem for pego colocando fogo, né? A multa é pesada, a gente já sabe, as pessoas sabem disso. Além disso, Adriano, a gente tem um problema sério, que é o problema de saúde também. O Hospital Municipal recebendo pessoas lá, carga de atendimento com crianças, com pessoas de idade, os idosos, problemas respiratórios, além da fumaça, poeira. Então tudo agora nesse tempo prejudica. E esse é o trabalho que a Secretaria vem fazendo. Então é um conjunto de serviços aí que a gente presta para a comunidade e a gente pede novamente aí que as pessoas tenham um pouco de cuidado com relação a isso. Não coloquem fogo, acondicionem aquela folha guardada num saco plástico e não queime na frente da sua casa.